Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Belezinha? Tudo bem? Seguinte, meu povo, vou fazer uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu quero que vocês respondam aqui nos comentários, tá? E antes de responder nos comentários, sigam nossos patrocinadores, que é muito importante. Instituto Arnubac, Evolução Pisos, Wagner Luz Guimarães, não deixa de engajar eles aqui também, senão eles vão parar de patrocinar a gente. Evolução Pisos é a loja de pisos, Wagner Luz Guimarães é consultor imobiliário, então se você tiver algum problema nessa área imobiliária, fala com o Wagner. E também Instituto Arnubac, curso de Direito Trabalhista, beleza? Então, vamos lá, vou fazer a pergunta e sinceridade na resposta. Quem está com saudade de frequentar a Arena da Baixada? Sabia, sabia, você provavelmente aí respondeu sim. Eu estou com muita vontade de frequentar a Arena da Baixada, ir naquele jogo frio pra caramba em Curitiba, 6h15 do domingo, assim como vai ser o confronto contra o Inter. Mas, gente, vamos ser sinceros, o Atlético ainda não perdeu na Arena da Baixada nas principais competições. Perdeu no Campeonato Paranaense, mas nas principais competições, Copa do Brasil, João Davaí, Copa Sul-Americana, a única derrota foi fora de casa. Ganhou todos os jogos até aqui na Arena. Campeonato Brasileiro, dois empates contra a Chapecoense e contra a equipe do Bragantino, ganhou de Fortaleza, ganhou de Atlético-Iraniense e ganhou de América Menina. Então, dois empates, três vitórias. Beleza, é um aproveitamento maneiro, é um aproveitamento maneiro, é um retrospecto dessa equipe com o Antônio, correspondendo bem a jogar na Arena. Mas dá pra melhorar, não dá? Não dá. Pô, no Campeonato Brasileiro, pegado do jeito que é, o Atlético é só o sexto melhor mandante da competição. São dois empates, três vitórias, o que soma 11 pontos. 11 pontos é uma pontuação interessante. 11 pontos é uma pontuação interessante. Mas perdeu 4. E, se a gente lembrar como esses pontos foram perdidos, dói mais ainda. Porque o Atlético poderia ter 100% de aproveitamento se não fosse os deslizes no momento final dos jogos. Porque foram confrontos que realmente foram decididos em erros individuais do Atlético. Em momentos que o Atlético estava à frente do placar, acabou cedendo o resultado. Foi o que eu até falei antes do jogo contra o América. Cara, como é difícil para o Atlético segurar alguns resultados. Como é difícil para o Atlético se manter em vantagem. Então, a gente vem debater aqui. Como o Atlético pode melhorar. Por que o Atlético vem cedendo esses resultados. E, principalmente, como o Atlético pode ter uma campanha mais sólida em casa no Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que essa discussão é muito boa a partir do momento que a gente entende que o nosso foco não é o Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai ter que ter mais atenção ainda quando a gente entrar no Campeonato Brasileiro. Porque quando você entende, beleza, a gente está focando nas Copas. A gente pode abandonar o ponto da competição. Então, se não, quando a gente for ver, o Atlético vai estar lá embaixo. É tentar ali se manter numa posição confortável. O ponto de, porra, décimo para cima, cara. Acho que décimo para cima é interessante. Você ficar ali quatro, cinco, seis pontinhos de uma possível classificação para a pré-libertadores. É o limite, assim, que eu acho que o Atlético deve chegar. Porque, se não, depois fica muito complicado. A gente lembra a temporada passada. O Atlético faz um primeiro turno patético. E depois, quando começa realmente a fazer um campeonato, levar o Campeonato Brasileiro da maneira que ele tem que ser levado quando você sonha em retornar a Libertadores. E o Atlético faz uma campanha de G4 no retorno. É muito difícil você recuperar os pontos perdidos. E faltou apenas um pontinho. A gente fica lembrando. Ah, o pênalti do Nicão perdido contra o Botafogo. Ah, o frango do Santos contra o Bragantino. Ah, o gol no final contra sei lá quem. Ah, sei lá quem. A pior coisa para o torcedor, a pior coisa para a pessoa que acompanha o clube, é olhar para o final da temporada e ficar lamentando por pontinho perdido. Então, o Atlético já vem de três resultados que não são legais. Duas derrotas para Santos e para Ceará. O empate contra o Bragantino. O empate contra o Bragantino, a gente jogou muita bola. A gente jogou muita bola. O negócio que me conforta também é saber que o Atlético tem desempenho em casa. Os jogos contra o Atlético Aniense jogou bem. Contra o Bragantino jogou bem. Contra o Fortaleza jogou bem. Contra a América Mineira foi um resultado mais ou menos mais... Acho que teve as melhores chances e tudo mais. Então, o Atlético em casa, ele tem um... Contra a Chapecoense jogou bem. Então, ele tem um retrospecto interessante. Mais se você olhar para o desempenho do que para os resultados. Ao ponto da gente entender que 11 de 15 pontos não é o suficiente. Não é o suficiente. Poderia ser muito mais. Aí volta a resenha da frustração. Tá ligado? De puta, velho. São os pontos perdidos. Mas eu fico pensando. Será que se tivesse torcida, o retrospecto do Atlético estaria melhor? Porque eu acho que a torcida tem dois lados. Óbvio, o lado do incentivo, o lado de empurrar a equipe. Eu acho que, especialmente essa equipe de 2021, ela reagiria muito bem. Até a torcida ao lado dela, apoiando. A gente sabe que nem sempre a torcida do Atlético consegue botar grandes públicos. Mas quem vai, tem uma média de apoio muito boa ali. Pessoal da Fanáticos. Pessoal que realmente vai para o jogo pré-quentar. Porque a gente sabe que tem uma galerinha, inclusive no canal, que senta ali atrás do banco. E é só amendoim na cabeça de treinador. Só amendoim na cabeça de jogador. Mas tem muita gente que realmente vai apoiar o clube. E é um fator que a gente sente. Mas beleza. Ao ponto de... O Atlético, em alguns momentos, não está desempenhando um futebol que a torcida aprove. E havia uma pressão muito grande. Então, da mesma maneira que o apoio é considerável, a pressão é considerável. Então, já que ninguém tem esse fator, quer dizer, o Flamengo esteve lá em Brasília. E a gente está entendendo que o futebol deve retornar a ter torcido. Eu fico pensando. Como pode ser um fator essencial, já que não tem torcido? Eu acho que a Arena da Baixada tem algumas particularidades interessantes. E eu prometo que eu não vou falar do gramado. Mas eu acho que vai muito do psicológico. Já se criou a ideia no jogador brasileiro. Já se criou a ideia na imprensa brasileira. Que jogar na Arena é muito difícil. Que jogar na Arena é quase impossível de se ganhar. Sabe? Quando a gente vê os programas de TV mais tradicionais. Seleção Esporte TV. Ou de placa do Esporte Interativo. Os programas da SPN. A galera fala. Ah, o São Paulo vai enfrentar sei lá quem. Sei lá quem. E o Atlético na Arena. Eles deixam isso mais claro. Apesar do Atlético vir conquistando resultados. É extremamente consideráveis fora de casa. O Atlético ainda é destacado por ser um time muito forte dentro de casa. Então, ao ponto desse fator psicológico muito gritante. Eu acho que a gente tem que levar em consideração e explorar isso. Porque o jogador que vem de fora. O jogador de um São Paulo. O jogador de um Inter. O jogador de um Palmeiras. E um jogador de Atlético Mineiro. Eles vão saber que jogando na Arena eles vão sentir dificuldade. Porque eles lembram dos jogos anteriores. O jogador do Flamengo lembra que ele perdeu com o Atlético tentando sair da zona de baixo. Ano passado. E o Atlético jogando muito. São Paulo empatou. O Inter empatou. Times que estavam brigando pelo título. Então, na cabecinha do jogador eles vão pegar um bicho papão. É o famoso bem-vindo ao inferno. E a gente tem que explorar isso. Ao ponto dos caras se sentirem desconfortáveis. E da gente se sentir muito confortável. Os jogadores do Atlético sabem que estão em casa. E a gente sabe. O desempenho aumenta. O nível aumenta. Os jogadores se sentem mais confiantes. Os jogadores se sentem mais acolhidos. A rotina de jogador de futebol não é fácil. Então, você está ali no seu lugarzinho. Do estádio. Você está ali com a sua rotina que você já conhece. Você se sente muito mais à vontade de desempenhar melhor o seu papel. É só ver o crescimento de alguns jogadores dentro de casa. Por exemplo, o Vitinho costuma render muito mais em casa. O Terence também tem um rendimento acentuado em casa. O Unicão tem um rendimento acentuado em casa. Cara, se a gente tiver uma sequência só de jogos na arena. Com a partida que o Unicão fez contra o América. A gente ganha muito. A gente ganha muito. Sabe? Então, o fator da arena, às vezes, não é algo factível. Mas é algo subjetivo. E, óbvio, não ter que viajar. Isso é muito importante. O Atlético, na semana passada, viveu uma semana completamente louca. Paraná, Pereira, na Colômbia e Fortaleza, no Ceará, foram as três cidades que receberam os jogos do Atlético em uma semana. Beleza, o Atlético vai ter uma semana intensa com o jogo contra o América, o jogo contra o Inter. Mas são jogos em casa. Não precisa viajar. O clube está entendendo toda essa sequência. Está dando oportunidade dos caras ficarem mais com a família. Sabe? Então, só do fato do jogo não sair de Curitiba, já é um acréscimo para o Atlético. Porque essas viagens são muito gigantes. É avião, ficar em hotel. Sabe? Então, é aquilo. Acho que o Atlético precisa parar de dar moda em casa. Acho que o desempenho dentro de campo mostra que os resultados podem ser melhores. O Atlético pode ser, sim, o melhor mandante do campeonato, se ele quiser. Vai ser um fator muito importante também nas competições de mata-mata, que a gente sabe que é o nosso foco. Mas pensando especialmente no jogo contra o Inter, e o Inter que sabe a força da arena com torcida. O Internacional perde um título de Copa do Brasil na arena. Óbvio. O título foi decidido no Beira Rio, mas começa a ser decidido na arena da Baixada. Especialmente a gente olha para o cenário e vê. Vamos criar a vida dos caras inferno. O Inter não pode se sentir confortável aqui em nenhum momento. E isso começa dentro de campo, pressionando, incomodando, enchendo o saco. Beleza, o nosso foco não é o campeonato brasileiro. Tudo bem. Mas a gente também não pode abandonar o campeonato brasileiro como se não fosse nada. É uma competição muito importante. E caso dê algum problema lá nas Copas, a gente tem que levar em consideração o jogo desse campeonato mais longo de 38 rodadas. Mas lembrando, eu acho que desde que o Inter... Porque, ó, em 2019 a gente ganha no Brasileiro. 2x1. Inclusive, belo gol do Vitinho. Ainda era Vitinho, não era Vitor na 1. Aí na Copa do Brasil a gente ganha. 1x0 o gol do Bruno. Aí em 2020, em casa a gente empata. 0x0. Em 2018 eu confesso que eu não lembro. Mas a gente vem tendo um retrospecto legal em casa contra o Inter. Só que eu acho que a gente não pode se contentar com o retrospecto legal. A gente tem que se contentar com o retrospecto. Muito foda, muito bom. E a vitória faz parte desse retrospecto, beleza? Pra cima dos caras e a arena, a gente sabe sua importância.